Eu vou te dizer que eu já tô bem cansada O nosso futuro parece piada Eu que só queria sair de mão dada E você preocupado com a sua namorada Ficar do seu lado é uma cilada Não nasci pra ser segunda colocada Sei que parecia um conto de fada Mas com a princesa errada Ser um contato com nome trocado Ter o meu zap só silenciado Eu espero que você me entenda Eu não vou ser mais o encaixe da sua agenda Ser um contato com nome trocado Ter o meu zap só silenciado Eu espero que você me entenda Eu não vou ser mais o encaixe Acabou esse nosso lance terminou Um romance que mal começou Vou seguir meu caminho porque ser contatinho A isso acabou Esse nosso lance terminou Um romance que mal começou Vou seguir meu caminho porque ser contatinho A isso eu não sou Eu vou te dizer que eu já tô bem cansada O nosso futuro parece piada Eu que só queria sair de mão dada E você preocupado com a sua namorada Ficar do seu lado é uma cilada Não nasci pra ser segunda colocada Sei que parecia um conto de fada Mas com a princesa errada Sei que parecia um contato com a princesa errada Sei que parecia um contato com o nome trocado Ter o meu zap só silenciado Eu espero que você me entenda Eu não vou ser mais o encaixe da sua agenda Sei que parecia um contato com o nome trocado Ter o meu zap só silenciado Eu espero que você me entenda Eu não vou ser mais o encaixe da sua agenda Acabou esse nosso lance terminou Um romance que mal começou Vou seguir meu caminho porque ser contatinho A isso acabou Esse nosso lance terminou Esse nosso lance terminou Esse nosso lance terminou Um romance que mal começou Vou seguir meu caminho porque ser contatinho A isso eu não sou A mais isso eu não sou, não A mais isso eu não sou A mais isso eu não sou Por que ser contatinho Desculpa, amiguinho Mas isso eu não sou Nem vou ter o meu apoio O mundo O shampoo O shampoo O shampoo O shampoo O shampoo Obrigado.